Nesse vídeo eu vou ensinar uma ferramenta nova do Photoshop 2020 que vai revolucionar a forma de seleção nesse programa. Meu nome é Antony Paz e seja bem-vindo ao Evoluir na Fotografia. Então logo no início, para não perder o costume, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações assim que eu lançar novos vídeos. Combinado? Então vamos lá. Temos algumas novidades aqui no Photoshop. E uma novidade muito agradável é uma ferramenta nova, que é essa ferramenta aqui. Ferramenta Seleção de Objetos. O que essa ferramenta faz? Ela consegue selecionar de uma forma muito profissional objetos de uma maneira muito simples. Então como que a gente utiliza? Vou entrar aqui nela, ela agora está aqui junto com a varinha mágica e a seleção rápida, o atalho W. Então lembrando, quem quiser trocar a ferramenta aqui com o atalho, é só segurar o Shift e apertar o atalho que ele vai alternar entre as ferramentas com a mesma tecla aqui. Então vamos lá. Entrei na ferramenta, ela está aqui em laço. Eu posso colocar em retângulo, por exemplo. E vou fazer assim, vou clicar, vou arrastar, vou cobrir aqui o objeto e vou soltar. Aí ele vai processar e vai me entregar uma seleção. Então aqui eu vejo que ele selecionou de uma forma bem bacana. Aqui ele errou um pouco. Então vamos ver como que funciona aqui para a gente consertar essa parte. Então vou dar um pouquinho de zoom aqui na minha imagem. E eu vou trocar aqui de retângulo para laço. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou segurar o Shift, que é para somar a seleção. E vou circular essa área aqui, que ele não pegou. Aí ele já colocou aqui dentro. Aqui tem um pedacinho também. Lembrando que o que não ficar bom, a gente tem várias outras ferramentas ainda de seleção. Que já tinha no programa. Então a gente vai somando as ferramentas. Aqui, essa parte ele tem que tirar. Então vou fazer o contrário. Vou segurar o Alt ou clicar aqui. Aqui seria o Shift e aqui o Alt. Então vou segurar o Alt e vou circular essa área aqui. Passou um pouquinho de mais. Segura o Shift e pego aqui embaixo. E pronto. Eu tenho um objeto selecionado aqui de forma muito rápida. Depois eu vou trazer outras novidades. Vou me aprofundar nessa ferramenta aqui com vocês aqui no canal. Mas eu queria mostrar essa novidade aqui para vocês que eu achei muito legal do Photoshop 2020. Então é isso aí. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, comente aqui. Que você já usou, já está utilizando, já atualizou o seu Photoshop. Então aqui é importante. Deixa eu aproveitar e vir aqui em cima. Ajuda aqui. Sobre Photoshop. Então a versão que eu estou. 21.0.1. Então talvez se você estiver em alguma versão anterior. Você não terá essa ferramenta. Beleza? Então atualize o seu Photoshop. Deixa tudo certinho aí. Tem um pacote fotógrafo da Adobe que você tem Photoshop e Lightroom tudo junto ali no mesmo pacote. Tá? Então vale muito a pena. Então comenta aí se você já utilizou, se vai utilizar, se achou interessante. Curta esse vídeo também. Compartilhe. E vamos evoluir na fotografia. E vamos evoluir na fotografia.